Quero cumprimentar nossa mesa diretora, senhores vereadores, que assistem em casa, uma boa tarde. Primeiro, eu queria dizer a cada um de vocês que é muito bom a gente poder ver nosso Exército Brasileiro, Vitre IBI, fazendo apresentações nos colégios. Muito bom, se aproximando das crianças. Mas também eu não posso esquecer de falar também sobre a nossa Polícia Militar, sobre o programa do Proer, onde também a nossa Polícia Militar está trazendo as crianças para o lado do caminho certo, não deixando essas crianças entrarem em caminhos errados. E eu quero lhe dizer, senhores, que é muito bom a gente poder trazer as crianças. Eu conheço o meu trabalho já desde o ano 2000, onde sempre vem trazendo as crianças para a área do esporte, dando oportunidade para poder participar no futebol. E isso é muito bom. Desde o ano 2000, eu acredito que até hoje, eu pensei que eu perdi três meninos desses para o caminho errado, foi muito. Mas apesar de ter muita gente que acha que a gente está usando elas como fazer propaganda, está usando elas para fazer trabalho forçado a jogar bola. Errado. Trabalho forçado são aquelas pessoas que não sabem fazer nada por ninguém. Eu gostaria que a TVL mostrasse um videozinho lá, que eu tenho lá, para mostrar para essas pessoas que quando a gente fala alguma coisa de bom, se não quiser ajudar, fique quieto. E se quiser ajudar, o vereador Becker está de portas abertas para ser parceiro. O TVL pode mostrar um videozinho lá. O TVL pode explorar o sininho lá. O TVL que se apaixonou o sininho. O TVL é o sininho. O TVL não estiver logo. O TVL costuma é o sininho lá. Coisa lá. O TVL é o sininho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu quero dizer, senhores, que tem associação de moradores que não aceitam o professor da pró-família treinar as crianças lá, gratuito. Eles querem cobrar, cobrar dos alunos para que se treinem para jogando bola. Tem associação de moradores que estão fazendo isso. Eu acho feio isso. Se querem fazer isso, não assumam associação de moradores, não assumam o compromisso com a comunidade, de ajudar a comunidade. Eu quero dizer, senhores, que as pessoas que assumem o compromisso, elas devem ser responsáveis por aquilo que estão fazendo. Eu fico triste. Eu conheço os seus moradores que não deixam a gente fazer os eventos com as crianças sem ser pagos. Eles querem que pagam o aluguel da quadra e ainda mais uma taxinha para isso e ainda toda arrecadação seja deles. Eu acho uma vergonha. Pessoas que sejam, querem ser voluntário, que sejam voluntários. Mas quando tem alguém que quer fazer um evento para trazer as crianças para o caminho certo, não deixar entrar em caminhos errados, se não quiser dar, estender essa mão, dê oportunidade para as outras pessoas que querem fazer esse trabalho social. Parabéns para o ERD, que está sempre trazendo as crianças para perto de vocês. E dizer, senhores, não adianta nós contratarmos mais policiais, fazer projetos para contratar mais policiais, projetos para ampliar nossos presídios. Isso não adianta de nada. Nós temos que começar lá, na plantação. E quando eu falo que se o agricultor não planta, a cidade não janta, é a mesma coisa que essas crianças. Se nós não plantarmos um grande projeto, não incentivarmos essas crianças no esporte, não incentivarmos essas crianças para se formarem bons estudos, não adiantou de nada nós contratarmos mais policiais e mais presídios, porque nunca vai ter presídio policial que chega para prender essas crianças, se ninguém der a oportunidade do seu primeiro emprego, ou do seu primeiro brinquedo, ou mesmo a sua oportunidade de participar de uma boa creche ou de um bom colégio. Senhores, façam sempre o bem e nunca olhem a quem. Senhores, façam sempre o bem e nunca olhem a quem.